Bem-vindo aos estudos do Múvito. Como é que tem sido este mandato? Muito boa tarde. Este mandato tem sido muito positivo. Este mandato começou depois do mandato do Dr. Paulo Alquebia ter terminado, ter liquidado todas as dívidas que o Núcleo tinha acumulado. Nós entramos com dois objetivos. O primeiro era de falar com os antigos sócios e saber se eles queriam de novo voltarem a ser associados do Núcleo. Nós íamos relançar o Núcleo com muita intensidade, muitas atividades e queríamos saber se eles queriam realmente participar neste novo projeto. O segundo objetivo do nosso mandato era de reabrir uma sede. Uma sede que foi aberta este ano. Nós trabalhamos para isso. Os Sportingistas de Catamar criam bastante uma sede física onde podiam vir conversar, saber notícias do Sporting, conviver entre Sportingistas. E em termos de atividades que o Núcleo pode oferecer? O Núcleo tem diversas atividades, desde o Bootcamp, ao Basket, ao Xadrez e ao Snooker. Até está neste momento a haver um torneio de snooker que começou esta semana em que todos os dias os Sportingistas podem vir cá à sede e assistir aos jogos. E para ser sócio e o preço das cotas, como é que é isso? É bastante fácil. A pessoa vem aqui ao Núcleo, preenche uma ficha de sócio, nós ficamos com os dados e assim que o cartão estiver pronto, entraremos em contato com a pessoa para vir cá buscar o cartão e fazer o pagamento de 12 horas, que é uma conta anual. E em termos de informação, quem quiser saber mais sobre o Núcleo? Sim, quem quiser saber mais sobre o Núcleo pode aceder à nossa página no Facebook. Temos lá diversas informações que postamos diariamente, tanto sobre o Núcleo como sobre o universo do Sporting Clube de Portugal. Certo. E conta-te e não saias daí porque já a seguir vamos continuar a conversa. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho